E aí pessoal E aí pessoal, tá aqui eu e a Vanessa Vogue, tá tudo E a gente vai pra casa de uma amiga nossa Que a gente vai fazer uma tarde artística lá Na Luisa Então gente, já chegamos aqui Na casa da Luisa, que ela vi que tá indo ali E a gente vai fazer a parte artística aqui na Vanessa É isso aí E 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 aí